Hoje nós vamos fazer juntas amostras e paletas de cores. Eu não sei tu, mas eu sempre tive vontade de ter aquelas pastas com os catálogos de cores que as marcas fazem para os representantes apresentarem aos lojistas para que eles então façam os pedidos. Como eu não sou representante e nem lojista, sabia que ia passar vontade, a não ser que eu desse um jeito. Então, tratei de criar o meu próprio catálogo e eu vou te dizer que ele tem muitas vantagens se comparar com as tais pastas. A gente vem conversando bastante sobre como essas amostrinhas de cores podem te ajudar não só a definir as cores dos seus projetos e agilizar o seu trabalho, mas também a vender mais. Sim, guria! Essas amostras são super aliadas pelas da profissionalização e da lucratividade do teu ateliê. Lá em 2019, que tempão, né? Eu te ensinei a fazer um videozinho rapidinho lá no Instagram. Aliás, se tu ainda não me segue por lá, tá deixando de aprender um montão de coisas, viu? Mas então, elas são tão importantes que eu resolvi trazer para cá para poder te explicar em mais detalhes. Então, bora para a mesa e vamos fazer juntas amostras e paletas de cores versáteis e lucrativas. Eu tô aqui com as plaquinhas. Antes da gente começar, eu quero te mostrar os detalhes. Eu comprei um saquinho com 100, porque para mim vale muito, porque a minha intenção, né? É montar catálogos de cores. Mas isso aqui, ó, me conteste. Vieram duas quebradas. Eu acredito que eu vou acabar colando elas aqui, pego uma daquelas colas instantâneas e colo aqui para poder aproveitar, mas elas vão ficar guardadinhas aqui no meu estoque. Depois eu penso nisso, tá? Essa daqui sim, com certeza, ó. Essa aqui eu já colei, inclusive. Ela veio rachada, eu botei um pinguinho de cola e colei ela aqui. Mas o que eu queria te mostrar especialmente são essas rebarbas que ficam aqui, tá vendo? Em algumas tem mais do que em outras. Essa, por exemplo, ó, tem aqui num lado, mas não tem do outro. Essa daqui tem no lado oposto, tá vendo? Algumas delas quase não vai dar para perceber, como essa aqui. Mas eu te aconselho especialmente para a questão das fotos, né, que a gente vai conversar no final do vídeo. Vou te explicar isso direitinho. Tenha uma lixa de unha guardada. Vou te mostrar onde é que eu guardo. Se tu me acompanha no canal, tu já viu essa minha caixinha organizadora aqui, ó, tá vendo? É onde eu vou guardando o meu catálogo de cores. É aquelas simplesinhas que vende no armarinho também, né? Encaixa direitinho. Ela já é feita para isso também. Eu deixo, então, o meu estoque de plaquinhas nesta área aqui. Eu deixo elas guardadas aqui e vou colocando, então, o meu catálogo aqui para cima. Daqui a pouquinho eu vou ter que aumentar essa caixinha. Eu fico muito animada com isso. Mas o que que eu quero te mostrar especificamente? Junto com o estoque, deixo sempre uma lixa de unha, dessas pequenininhas de bolsa, justamente para tirar essas rebarbas, porque na hora da foto faz diferença. Ai, Mariana, que frescura. É só uma rebarbenha de plástico. Gurias, faz diferença na apresentação da tua peça, tá? Então, vem com a lixa aqui. Lixa para um lado, lixa para o outro. Não precisa fazer dos 100 ao mesmo tempo, se não quiser já deixar pronto. Faz daquelas que tu vai fazer, que tu vai catalogar na hora, tá? Mas faz isso porque faz diferença. É rapidinho, ó. Já limpei a rebarba. Essas aqui... Ai, isso aqui tem pouquinho, eu vou achar outra, ó. Aqui do outro lado também tem um montão. Me incomoda? Incomoda um pouco. Mas vai aparecer na foto? Não, não vai. Porque eu vou fotografar desse lado aqui. Então, não vou gastar o meu tempo, que é rico e precioso, para tirar todas essas rebarbas aqui. Eu vou investir só nessa pontinha, que é efetivamente o que vai aparecer na hora de fotografar, tá? Então, eu lixo aqui. E... Não é nada, muito, muito, não. É só para tirar aquilo ali, que fica com outro acabamento, tá vendo? Faz toda a diferença na foto. Então, agora eu vou pegar o fio que eu comprei agora novo, veio lá da casa Brickheimer, que eu tô com uma saudade de ir lá no meu armarinho favorito. Eu fiquei cheia de fiapinho na mão. Vou lavar. Vou limpar aqui. Aí, eu tava com saudade do meu armarinho favorito, então eu fiz uma encomenda. Chegou até rapidinho, sabe? Porque eu fechei a encomenda na segunda e na quinta-feira já chegou a minha caixa recheada, para eu poder me aventurar aqui. Uma das cores que eu escolhi foi esse azul lindíssimo. Já abri a embalagem para não ficar aquele cheque-cheque barulhão aqui para ti. E agora eu vou te explicar como é que a gente vai fazer. Esse é o lado que vai aparecer na foto. Então, tu vira e vamos começar a montar aqui. Eu vou fazer uma argola, tá? Tá vendo? A ponta ficou lá. E eu vou montar uma argola aqui. Assim. Ela precisa passar desse... Da plaquinha, tá? Ela precisa ficar mais para cima lá. E esse fio também precisa passar da plaquinha. Precisa sobrar. Não faça justo isso. Vou segurar essas duas pontas e vou começar a enrolar. Importante segurar as pontas, porque senão ele vai sair do lugar e vai desalinhar. E agora eu vou enrolar. Vou puxar do meu novelo aqui para não ficar me puxando. E vou começar a enrolar. Tá vendo que eu venho para um lado e para o outro? Eu vou lá e puxo. Vou lá e puxo. Vou lá e puxo. Assim, até chegar no final. Isso vai garantir que o fio fique paralelo o tempo todo. Não fique embolado. Fique organizadinho, direitinho. Porque, de novo, gurias, além da gente estar fazendo uma cartela de cores para nós aqui, a gente está fazendo um material que vai nos ajudar a vender. A gente vai apresentar isso para o nosso cliente. Você já vai entender lá no finalzinho do vídeo, tá? Então, pensa sempre em fazer da melhor maneira. Além do que, para a gente mesmo, é bom a gente ver coisas bonitas e organizadas. Nos inspira. Ó, cheguei aqui e está só numa pontinha ali, está sobrando. Ainda dá para dar mais uma volta, mas eu vou fazer aqui, ó. Parece que não dá, mas eu vou puxar mais um pouco aqui e ajustar os fios. Vou fazer mais um, vou fazer isso do outro lado de novo, que aí eu consigo botar o máximo de fio aqui. Isso é importante para que a gente consiga ter a aparência do fio tecido, a cor, né? Já vamos conversar aqui. Deixa eu finalizar. E eu já te conto por que que isso é importante. Então, cortei a ponta, tu viu que eu não cortei uma ponta justa lá, justamente porque a gente, justa por justamente, né? Porque a gente precisa passar aqui nesse elo, ó, vou passar por aqui. E agora eu vou puxar aquele fiozinho que ficou lá, ó, tá vendo aqui a argolinha que a gente fez? Então, eu vou puxar aqui, ó, o elo está lá. O fio está lá do final. E aí ele vai puxar aqui para dentro. Não é sensacional? É isso que vai fazer ficar sem nenhum fiozinho. Isso é muito, muito legal. Então, cortei aqui. Ficou uma pontinha lá ainda, eu não puxei até o final. Agora sim, eu termino de puxar. Escondeu todinho o fiozinho. E aí, agora eu vou cortar bem rente aqui. Cuida para não cortar a tua volta. Se ficou uma pontinha, tu vem com a ponta da tua tesoura. E então, esconde lá. E aí fica assim, desse jeitinho que eu te mostrei. Não é demais isso aqui? E como eu estava te falando, é importante deixar bem justinho, botar a maior quantidade de fios que couber aqui. Porque aí tu consegue ter noção da real impressão que a cor vai fazer. Porque se eu tenho um catálogo, eu já vi fazerem, tá? Catálogo de cores assim. Só um fiozinho amarrado. Vamos fazer de conta que é esse furinho aqui. Deixa eu ver. Vamos usar o furinho para fazer. Ah, pega só um pedacinho do fio, passa lá. E aí, então, usa com o elo aqui. E aí, tu tem isso aqui. Tá, tu consegue ver a cor, né? Tu vê, ah, eu tenho já esse aqui, a referência tal e tudo mais. Mas tu não consegue fazer combinações de cores. Tu não consegue ter a real impressão da cor. Olha que diferença. Não vai fazer um fiozinho. É muito difícil tu tecer um fiozinho num amigurumi. É uma peça maior. E aí, assim, tu consegue ver de verdade e fazer as combinações de cores com aquelas outras que tu já tem catalogada aqui, ó. Tá vendo? Então, eu consigo jogar e ver como é que ia se comportar este roxinho com este azul. Eu consigo ter uma noção melhor de como eles ficam juntos do que se eu tivesse só este fiozinho, né? E ainda lá no vídeo do Falar Amigurumi, falando sobre combinações de cores, ainda te dou mais dicas de como fazer, de como utilizar essas plaquinhas. Vou fazer de novo, mais uma vez. Eu tenho mais um fio pra catalogar aqui. E eu vou fazer junto contigo, mais uma vez, pra que não fique dúvidas e tu consiga perceber. E aí, depois eu te dou dicas de organização da caixinha. Vamos lá? Bora catalogar o fio preto, então, aqui. Lembra? A parte que não vai aparecer na foto é onde tu vai começar e fazer a argolinha. Então, fiz a argolinha aqui. Não precisa tanto fio. Tá vendo? Ficou muito? Não preciso desperdiçar fio também. Tem que ficar lá mais comprido, mas não precisa ir lá do outro lado do mundo, né? Então, juntei essas duas pontas aqui e vou botar o meu dedão em cima delas aqui, nesse cantinho, pra manter elas aqui na base. Porque agora eu vou puxar e vou encostar lá no canto e vou encostar no outro. Então, subo e encosto, subo e encosto. Isso já vai fazendo elas ficarem justinhas. E permite que elas fiquem organizadinhas, que é o que a gente quer. Passar essa sensação de organização e conseguir ter a real impressão do fio tecido. E assim eu sigo até chegar lá na ponta. Enrola pra cá, enrola pra lá, enrola. É bem rapidinho, gurias. Não toma tempo. E é uma vez só que tu vai fazer com cada fio. Aí eu vou ajustar aqui pra caber mais ainda. Mais um pouquinho pra mais uma volta. E aí agora eu já posso cortar. Corto, não corto, curto, mas também não é comprido. Passando lá. Deixa eu dispensar o fio do novelo pra lá, pra não ficar atrapalhando visualmente. E agora eu vou passar esse fiapinho aqui do final por dentro da argolinha que a gente fez. Tá vendo lá? Tá por dentro. Vou segurar ele aqui. Enquanto eu seguro ele aqui, pego lá o rabico que ficou do outro lado e vou puxando lentamente. Pra ver se não tá nada enroscado aqui, ó. E aí eu puxo. Ele escondeu. Não puxa até o final porque senão vai sair a tua argola toda e não vai prender o fio, tá? Por isso tem que ser devagarinho também. E aí eu vou cortar bem rentezinho lá. Vai ficar uma pontinha aparecendo. E aí sim tu termina de puxar só até esconder. Escondeu. Vem aqui pro lado. Puxa. Tá vendo que eu tô puxando aqui? Tá dando uma tensão. O fio preto é tinhoso, né? Mas olha só, tu consegue perceber que eu tô puxando, que é pra eu conseguir pegar o máximo rente possível. Puxei aqui, cortei. Se ficou alguma pontinha, tu vem e esconde com a ponta da tua tesoura. Eu ia dizer agulha, mas não é tesoura. E aí tá pronta mais uma plaquinha organizada. Tenho um fiapo branco aqui, vou tirar. Mais uma plaquinha organizadinha, catalogado o meu fio preto. E ele vai ficar junto com as outras plaquinhas da mesma família do fio. Como é que eu faço pra organizar? Visualmente também é importante isso pra nós, pra gente conseguir se achar. Então eu começo com o fio mais claro que eu tenho. Nesse caso é o branco. E venho juntando as cores aqui. Aí venho pro amarelinho, aí eu vou botar esse verdinho. Venho então no azul. E aí então eu sigo nas famílias. Se eu tivesse outro verde, ele vinha junto. Eu tenho outro azul, ele vem junto. Aí agora então, se eu tivesse o rosa, eu colocaria o rosa e depois o roxo. E aí o marrom e depois o preto. Tá vendo que ficou quase um degradêzinho? Isso ajuda muito pra gente conseguir enxergar os nossos fios, como eles estão, aonde eles estão. E ajuda a gente visualmente também, tá? Também, frescurinha minha, mas faz diferença, tá? Estão todos pro mesmo lado. Tá vendo que todas as argolinhas, todos os circulozinhos, os furinhos, estão todos pro mesmo lado. E as rebarbas também estão todas pro mesmo lado. Pode parecer frescura, mas não é. É importante essa organização visual pra gente também, tá? A gente trabalhar com esse ambiente organizado faz toda a diferença, dá mais gosto de trabalhar, tá vendo? Essas aqui são as famílias dos fios. Aqui tem uma família de fios, aqui tem outra. Aqui eu tenho outra, mais uma aqui. Aqui só tem mais porque é o fio que eu mais utilizo. Essa daqui que a gente catalogou juntas. E esses aqui são os fios especiais, né? Agora tu pode estar se perguntando. Mas Mari, pra botar o número dos fios, as referências e tal. Eu não uso essa numeração aqui, porque eu não vejo necessidade. Porque eu comparo lá com a tabela de cores. Mas eu vou te dar algumas opções. Tu pode escrever aqui do ladinho, com aquelas canetas permanentes, aquelas de escrever em CD. Só que ela tem que ser fininha, porque senão o número não vai ficar legal aqui, não vai aparecer. Então tu bota o nome do fio e o número dele, tá? Também te recomendo que faça isso do outro lado e não aqui. Só que o teu espaço é ainda menor, entendeu? Por que eu não faço a catalogação de número? Porque o que acontece? Se eu botar o nome do fio e o número aqui, pra hora da foto já era, não vai aparecer, tá? Mas é uma opção que tu tem aí. Pra hora da foto já era, vai aparecer e o visual que eu queria não vai ficar legal. Então eu não catalogo aqui. Se tu quiser fazer isso, te recomendo que faça deste lado. Tem esse espacinho aqui e tu tem espaço aqui também, pra colocar nome de fio e numeração. Mas tu também pode usar aquelas etiquetinhas de biju, já viu? Vou deixar a imagenzinha aqui do lado, que também é uma maneira. Então tu prende ela aqui na argolinha e tu tem esse número da referência do fio à mão, junto com a tua plaquinha. Uma outra maneira de tu organizar, que não seja na caixinha, caso tu não encontre por aí, é usar, deixa eu pegar uma família aqui, é usar aquelas argolas de catalogação de papel, sabe aquelas argolas de ficheiro? Vou deixar aí uma imagem aqui do lado também. E aí tu consegue botar aqui pelos furinhos das plaquinhas e tu tem assim cada família em uma argola. Eu acho bem mais prático a caixinha do que as argolas, mas é uma alternativa. Caso tu também não encontre as argolas ou não goste delas, tu pode passar um fiozinho aqui. Acabei de guardar, vou pegar de novo, peraí. Vem aqui. Então tu pega um fiozinho, um fio mesmo, e amarra aqui. E aí tu consegue, tipo um chaveiro, sabe? Tu fica com tudo amarradinho aqui, aquelas famílias organizadas. Gosto muito dessa caixinha. Ela é uma caixinha barata, não vende só em armarinho, vende também em loja de variedades, as lojas de R$1,99, né? Então tu encontra fácil, é barato e consegue ver as cores. Eu gosto demais dessa situação, que eu consigo ver, enxergar todas elas assim, ó. E há de convir comigo que é lindo de ver todas essas cores organizadinhas desse jeitinho assim. Essas plaquinhas aqui são bem baratas e tu encontra praticamente em qualquer armarinho. É só pedir por plaquinha de meada, porque elas foram justamente criadas para organizar as meadas dos fios de bordado. Aqui eu já comprei direto um saquinho com 100, porque eu me propus a criar o hábito de sempre que compro fio novo, logo de cara, antes mesmo de tecer, colocar ele na plaquinha. Assim, eu tenho, deixa eu pegar aqui, eu vou te mostrar, uma amostra física daquele fio, naquela cor específica, e assim a minha paleta vai crescendo. E como eu uso na prática? Eu uso para montar as paletas de cores para os meus projetos, porque assim, pegando e vendo e misturando, a combinação de cores é muito mais certeira. Isso por si só já te economiza tempo e dinheiro. Eu uso também para compor fotos nas redes sociais, dá só uma olhadinha, fica lindo demais. Especialmente nas fotos de bastidores, e quando eu ainda nem comecei a tecer, e quando a peça já está em andamento. Isso mostra organização e profissionalismo. Agora, falando em profissionalismo guria, o uso mais essencial para esse catálogo de cores em plaquinha é virar vendas. Sério, é surreal. O efeito que essas pequenininhas têm no convencimento daquela pessoa que está interessada nas suas peças, mas ainda não fechou o pedido. E é super simples. Depois daquela conversa inicial, que tu já descobriu o que ela precisa, monta duas ou três paletas de cores com as plaquinhas, assim desse jeitinho, fotografa e envia para ela. Todas as vezes que eu fiz isso, eu fechei a venda. Em alguns casos, até encomendas extras surgiram. É mesmo impressionante. Experimenta e depois me conta, tá? Na aula Falar Amigurumi Sobre Combinações de Cores em Amigurumis, a gente conversou ainda mais sobre as possibilidades de uso e vantagens de se criar esse catálogo de cores próprios. Eu vou deixar o link aqui nos cards para tu assistir. Pode parecer trabalhoso no início, especialmente porque tu vai ter um monte de fios para catalogar, mas depois entra no fluxo e facilita demais a vida. São processos como esse que te dão agilidade e te profissionalizam de verdade. E é para isso que eu estou aqui, para te ajudar a fazer dinheiro com os amigurumis, aumentar a lucratividade do teu ateliê e até realizar o sonho de viver de crochê. Porque sim, é possível viver cercada de fofuras. Beijo!